Nossa cultura trata a felicidade como uma fórmula que pode ser resolvida. Você pode até pensar, se eu conseguir ter meu carro, minha casa e casar com a pessoa certa, serei feliz. A sociedade em geral trata a felicidade como algo que podemos ganhar ou adquirir. Mas ela não é algo que você recebe em troca de uma conquista, como um novo emprego, por exemplo, ou algo que pode ser resumido a algumas poucas frases de efeito de algum guru. A felicidade não é algo que você recebe de forma passiva ou que está esperando por você em algum lugar. A felicidade é algo que tende a crescer quando você supera desafios em sua vida, quando você resolve problemas. Essas coisas geram uma melhora em sua vida e criam satisfação. E esse ciclo tende a continuar se você se mantiver nessa busca de continuar batalhando e vencendo os obstáculos que aparecem em seu caminho. Aqui é o André do Você Top, e nesse vídeo você verá a importância de aceitar seus problemas e batalhar para vencê-los, de acordo com o autor best-seller Mark Manson. Sem dor não há ganho, e também será quase impossível que você encontre a verdadeira felicidade. Como o Buda ensinou, a dor e a perda fazem parte da vida, e você não deve resistir a ela, mas sim permitir que ela o leve até algo melhor. O sofrimento e a insatisfação fazem parte de nossa biologia. A insatisfação e a insegurança estimularam nossos ancestrais a buscar, construir e lutar por melhores condições de vida. Esses fatores foram um mecanismo de sobrevivência para os seres humanos, e que mesmo no mundo atual, ainda é importante para nos motivar a melhorar nossas vidas. Dessa forma, você sempre irá viver com uma certa dose de insatisfação. Nós fomos criados para estarmos sempre insatisfeitos com o que temos e querendo o que não temos. A insatisfação, na forma de dor física ou emocional, nos diz em que devemos prestar atenção e nos diz quais são os nossos limites, para aprender o que fazer de diferente no futuro. Por exemplo, quando você se queima, aprende a não colocar a mão no fogo novamente. A dor também indica que algo está errado e nos estimula a resolver o problema. Temos a tendência de pensar nos problemas como algo de que precisamos nos livrar de uma vez por todas para sermos felizes. Mas os problemas ou desafios não têm fim. E a verdade é que isso é algo positivo, porque a solução de problemas leva à satisfação e a uma melhora nas circunstâncias. Então, você deve acolher seus problemas, porque sem eles você não será feliz e não teria a oportunidade de aprender e evoluir. Quando você resolve um problema, cria outros. Você substitui seus desafios por outros melhores, com os quais prefere lidar. Por exemplo, quando você busca resolver seu problema de obesidade, fazendo exercícios e tendo uma alimentação mais saudável, você acrescenta outros problemas. Como ter que se levantar cedo para fazer exercícios, ter que preparar suas refeições com antecedência e pensar melhor na sua lista de frutas e verduras no supermercado e etc. Mas você não deve se preocupar com as soluções de novos problemas que surgem. Tudo isso faz parte da jornada. Então aceite que os problemas nunca vão sumir completamente da sua vida. A seguir, algumas coisas que podem te prejudicar e que você deve evitar ao máximo. Negar problemas. Isso pode até fazer você se sentir bem por um tempo. Mas negar a realidade fará com que você se distraia e reprima seus verdadeiros sentimentos. Isso o deixa ansioso e neurótico a longo prazo. Acreditar que você terá uma vida sem problemas. Ao achar que isso irá acontecer, você se desconecta do mundo real e não consegue aprender a resolver seus problemas. Vitimismo. Para se sentir bem a curto prazo, você culpa os outros ou as circunstâncias pelas condições em que se encontra. Mas a longo prazo, isso faz você se sentir desamparado e deprimido. E o que é ainda pior, sem achar alternativa para sair disso. Essas coisas podem fazer você se sentir bem temporariamente, mas não resolvem o problema. Se você se viciar nessas táticas de curto prazo, será ainda pior para você no futuro. Pois em algum momento, você terá que enfrentar o real problema. Então se esforce para resolver os problemas que levarão você a uma vida melhor, que lhe trarão uma sensação de realização e novas habilidades. Apesar de você, provavelmente, achar ótima ideia de ser feliz e sem problemas o tempo todo, a verdade é que isso é o tópico. As emoções são passageiras. O que faz você feliz hoje não necessariamente o fará feliz amanhã. Se entrar nesse ciclo, você sempre irá buscar maior satisfação e nunca estará plenamente feliz. A fixação em se sentir bem ou feliz o tempo todo te leva a buscar constantemente um ideal imaginário que não existe e que você nunca alcança. Tudo na vida vem com algum aspecto negativo ou um sacrifício para conquistar. Aquilo que inicialmente nos faz sentir bem também tem um lado negativo. Por exemplo, num relacionamento afetivo, as duas partes normalmente se amam, mas em muitos casos também brigam demais. Quando você sobe em sua carreira profissional e se torna mais bem remunerado, isso normalmente ocorre com responsabilidades maiores também. Então esteja ciente de que nada é 100% bom ou 100% ruim e não se prenda demais às suas emoções. Tenha o hábito de questionar suas emoções. Lembre-se que elas são sugestões e não ordens para você fazer algo. Se eu te perguntar agora o que você quer da vida, talvez você me responda que quer uma vida feliz e despreocupada com todas as coisas que você deseja. Mas se a felicidade cresce quando você resolve problemas e supera desafios, isso significa que para ser feliz você precisa batalhar. Para estar em excelente forma física, você precisa treinar. Da mesma forma que para ter um ótimo relacionamento com sua parceira ou parceiro, você precisa investir tempo, amor e energia na relação. Então, a verdadeira questão é, pelo que você está disposto a lutar? Que dor você está disposto a suportar para conseguir o que deseja? São as suas respostas a essas perguntas que determinam como será a sua vida. Por exemplo, muitas pessoas podem querer ser donas de uma grande empresa, mas não estão dispostas a trabalhar mais de 10 horas por dia, 7 dias na semana, sem nenhuma garantia de que todo aquele esforço será recompensado. Então, não basta querer as coisas. Se você realmente quer algo, são suas ações, dia após dia, mês após mês, que irão mostrar se você realmente está disposto a lutar por seu objetivo. É normal as pessoas se fixarem nos resultados que desejam e ignorar a longa jornada que levará até esse resultado. O mais fácil até pode ser escolher evitar esse longo e doloroso processo e ficar em sua zona de conforto. Mas isso vale a pena? Talvez você fique infeliz justamente pelo fato de não ter lutado por seus objetivos de vida. Lembre-se, enfrentar desafios e resolver problemas é um componente necessário para alcançar a satisfação. Para chegar aos pontos positivos de algo, você precisa não só aceitar, mas também se envolver com os aspectos negativos disso. Você não pode ficar forte fisicamente sem treinar o corpo. Você não pode ser um empresário de sucesso sem lidar com os riscos, fracassos e a longa jornada de trabalho para iniciar um novo negócio. O mesmo se aplica ao amor e aos relacionamentos, que podem gerar dor emocional. Você deve escolher que tipo de batalha quer lutar, o que é realmente significativo para você. Então não fuja de seus problemas, encare-os de frente. Se cair, não desista. Levante e tente novamente até superá-los. Quando você se esforça por algo que é importante para você, aceita a dor necessária para chegar lá. Então agora me responda, qual é uma meta que é muito importante para você? Quanta dor você está disposto a suportar para atingir seu objetivo? Antes de finalizar, vou sugerir que clique no primeiro link da descrição e confira um material de minha autoria para te ajudar a fazer mais e parar de deixar as coisas de lado de forma definitiva. Um abraço e até o próximo vídeo.